Música Atualização, enquete UOL, a Fazenda 13 Quem você quer que fique no reality? Primeira roça especial Os Oceiros Aline Mineiro Bil Araújo Marina Ferrari Emisigui Ver Resultado parcial Atualização, 21 horas Segunda-feira, 13 de dezembro Resultado parcial Total de 25.372 votos Primeiro, Bil Araújo 40,41% Segunda, Marina Ferrari 28,45% Terceira, Aline Mineiro 21,62% Quarto, Emisigui 9,51% E, presto, emisigui A, presto, emisigui Música T-ou, emisigui Música Legenda por Sônia Ruberti